Opa E aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tenho tudo bem Mais uma vez que eu quero perguntar Essa vez aqui mais vizinho Mais pro nosso querido, né velho Bleach do serizinho, né Sim, vamos lá mano Que o Ichigo tá voltando lá pro mundo É, mano Não só o Ichigo, né A Médica também tá indo, né Mas a gente já meio que já tá ciente Que a Médica não volta, né Então Quem vai botar a mão na massa ali Vai ser o Ichigo, né Talvez a Médica vai fazer os socorros, né Que tem uma galera bem machucada já, né Aham Mas de isso eu pedi pra deixar aquele like zambolado Se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho é muito, muito importante E também, cara Se puder Se tornar um membro aqui do canal, né mano Com certeza, cara Só dou uma olhada Tem muito conteúdo já pronto São mais de 300 vídeos E cada vez estamos soltando mais coisa Conteúdo do canal também Inclusive os animes da temporada De forma antecipada pra quem é membro Vale muito a pena dar uma olhada, beleza Pessoal que já é membro É só agradecer pela força Muito obrigado Agradecimento em especial aí pro Gabriel Muito obrigado E o Arte também Que ajuda a gente pelo Apoia-se Valeu pela força que vocês dão no canal Apoio gigante, né Nós estamos agradecendo A Gabriela Zanda Massa A Ticção Não só a Ilma Como a todos os membros E a Poder que estão aqui como Fortalecendo, mano Incrivelmente E cara Sem mais delongas agora, mano Bora lá? Bora Também machinizinho Let's go Ok, vamos lá Um Dois Três Vai Um Dois Três Ah, o Mayuri tinha feito aí Umas magias aí, maluca Não ciência, maluca Ah, a pergunta é quando ele não faz, mano É Você me respondeu Tu confiaria em uma ciência do Mayuri? Não Olha quem que é o Pilar, né Eles a própria Eles mesmo com o Pilar Então Olha o universo paralelo, hein, mano Vai cair pra outro mundo, cara Mas será que ele é nesse sentido que ele quis dizer? Que é, né Outro mundo Ou seria Uma parte aleatória do ego mundo Porque, tipo, o ego mundo é gigante, né Não, ele falou outro mundo Ele falou o ego mundo, cara Aqui na emergência tá escrito o ego mundo Não o outro mundo Não, ele falou se cair na garganta Você ia pra um outro mundo Então, se cair O ego mundo, cara Ele falou Não falou outro mundo E provoca, né É Ele gosta, ele gosta Sim Cara Tu fala que teu maior inimigo, né, mano É É Os mosquitos, né, velho É E, cara Meus maiores inimigos ultimamente, mano Meus maiores, não Meus maiores inimigos ultimamente O cabo enrolado do meu fone, cara Mano Que tristeza, velho Ele simplesmente faz uma trança Ele se entrelaça, velho É Velho É E enquanto uma raiva é uma forte ele fica, teoricamente, né Sim Nossa, só os dedos Já Já foi Foi da hora que conseguiram fazer o que o empate Aparecer muito pequeno perto do carro É, né, mano Que o empate gigante, cara Então Tá 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 Então ele vai fazer alguma coisa É Estranho isso, Mayurim Simplesmente o maluco é um doente em cadáver, né, cara? É Mas ele está tremendo? Ah Simplesmente o maluco é um doente em cadáver Olha essa análise que ele fez, tá? Olha essa análise que ele fez Nem eu tinha pensado desse jeito Tu pensou nesse jeito? Não Parece que ela está lá com ele falando Gostou, risinho, tá? E em Insecure Trust Pô, estão jogando tudo pra ele Eles não são os capitão, véi Eles que tinham, né Nossa, muito tempo atrás Nem compara as coisas mais agora Poder dos dois E a flashback Tem que ter, né? Isso é uma parada no anime Que nunca mais trouxeram também, tá? O que? Esqueceram totalmente essa parada Esqueceram Nesse arco aí da série Tem uma parada que, tipo assim Se você ataca o inimigo Que o inimigo é mais forte Que você Você se machuca Nunca mais foi zelado isso É, porque eles são nivelados, né? Não, é negativo Quantas vezes o Ichigo Tentou cortar o Noitura E não conseguiu? Ah, tá É, mas a pele dele Que era, né Reforçada Você vai falar que o Ichigo Era do mesmo nível que o Noitura? Ah, eu acho, mano Se pá, ele era até mais forte ali Porque ele ganhou do Green Joe Eu acho o Green Joe Mais forte que o Noitura Ah, não tem como, cara Claro, que a gente sabe Que depois Depois que o Ichigo Derrotou o Kyohan Ele derrotaria qualquer um Dos espadas, né? Tira no top 3 ali, né? 1, 2, 3, né? Que a gente teria que ver Como é que seria a luta, né? Mas no momento atual Que ele tá brigando com o Noitura Ele não tem esse poder ainda, né? Então Mas eu acho que ele ganhava Se ele não estivesse na luta Contra o Green Joe Porque Eu acho o seguinte O Noitura Ele só é mais tanque Mas eu não acho Que o ataque dele Seja mais forte Que o do Green Joe Mas isso é pra mim Entendeu? Ah, eu acho que Eu acho que não Só porque Por causa que Pô, na hora Na forma que ele tá Com 6 braços, mano Ele arrebenta E tanta espadada, velho, né? É E o Kempachi É resistente pra caramba, mano Tem que lembrar disso também, né, velho? Pode ser Mas o Itigo lá no começo Já cortou o Kempachi, né? É A controvérsia ali Rapaz, ela fala que é essa primeira luta aí, né, mano? A grande controvérsia do que rolou, né, mano? Olha a hipnose aí, mano Tu já foi hipnotizado? Não, não É aquela vez lá na escola Que um amigo nosso Tava aprendendo E tentou te hipnotizar Nossa, é verdade, né, mano? Nossa, eu nem lembrava Mas de Sapira, velho É verdade Então eu já fui Tentado, tentado hipnotizado Conseguiu, não? Não A hipnose é total, tá, velho É, vai ter computadoria fechada É, já pegou todo mundo, né? Aliás, é uma secreta É Tu vai ter computadoria fechada, hein, senhor Bem assim como pressiona o menino, né? É É Confiante, como sempre, né? E que eu falei que a luta de Yama Ia vim primeiro que a deles Ah, com certeza, né? Pra dar tempo Eu falei que ele ia rasgando o braço inteiro do cara Que nem, tipo, a lá da Attack on Titan, tá vendo? Uhum Ah, ele errou boa, já Ah, eu falei que a luta de Yama É ele, quanto mais ele fica, mais forte ele fica, teoricamente, né? Na teoria, né? Na prática Que também é Ah, eu falei que a luta de Yama Não, que empate a gente sabe que ele não vai direto 100% no começo Ele tá até com o tapa-olho, tá ligado? É Biaco ganha esse soquetinho Biacura Você sabe, cara, quem tá bem sempre Ah, e é muito fácil, né, cara? Os membros do canal, né, cara? É claro, né, mano? Mas tem vídeo já pronto Tudo conteúdo dissipado Anime exclusivo, cara Não tem como, né, velho? Sim E tá quebrando Ai, cara, não pode ter uma questão de que o Bleach, mano É muito, muito antecipado pra quem é membro, né, cara? Uhum Meteu a pavor nele, né? Ah, cara Olha a diferença, mano Olha o caminho, ó Que diferente, né? O dele era um Era uma reta toda esquisita Toda É Quebrando Era tipo uma pontuda, né, mano? Relaxado Olha Gostei Você tá causando bem aberto Pensei que tá no sonho Olha que da hora Sim A quantia da roupa É o quanto de poder ele tem Sim Isso Ele vai pro Chefão final E ele não tá 100% Né, velho? Até cê tava vendo que, mano, ainda tem um reta só maior que o dela, tá ligado? É Passou já Vai rir lá, ele É Olha isso O pernilongo parou na câmera da webcam Eita Imagens únicas Ela é médica, né, pô Ele só tem que fazer o caminho, né? Direito, mano Pra não caírem, né? Todo magrela a ponte Eu queria ver ela jogando poder E meio que a roupa assim Generando, tá ligado? Isso é da hora É, mas o trabalho que seria Tudo bem que eles poderiam fazer, né? Mas é que é aquilo Cê acha que eles vão fazer uma cena dessas lá Ou numa luta, né? Sim Eles vão investir mais Ó, já começou a fatiar Que parte tá picando ele Eita, foi o braço, hein? Foi Não era um pé Nossa Isso é porque ele é uma espada a zero, hein? Então, a galera comentou no episódio passado, mano Mas eu não Não peguei muito bem É Que parece que tipo assim Ele é uma espada a zero Porque o reto dele é maior, tá ligado? Mas não necessariamente ser maior Quer dizer que ele é mais forte, né, mano? É Porque ele é meio que é o zero É, tem as skills também, né? É, então É Olha só Ele só farpa É muito bom Porque os capítulos Se farpando É muito bom Bárbara Mas eu ia fazer que nem ele, mano Tá maluco, irmão? Ô, tu tá brigando O cara finaliza o cara você, pô Eu vou ter que finalizar o cara? Tô tirando, né, irmão? Eu ia meter essa Se eu fosse o Obviamente, né? O Olha o zero vindo Nesse momento Eles já deram o chumpo, né? Não, o champuzinho já É, e acabou, né? Ué, essa luta aqui Eu não tava muito animado pra ela Ninguém tá, né? Ninguém tá É A gente sabia que ela ia acontecer Inevitável É, então Tava tudo formado pra isso acontecer, né? Então É, eu ainda que eu não tenho Na epi passada Você vai ver Vai acontecer Primeira luta do Yami Que a do Aizen E foi o que aconteceu, né? Então Rapaziada É isso, né? Quero deixar um tachinho aqui de coração Quer deixar aquele likezinho Comentar o que tá achando É isso, né, mano? Famoso, mano Valeu Falou